E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com o nosso grande caçador Hippogiga E a gente tá aqui em busca de encontrar outros aliados pra gente tá formando um grande grupo Mas por aqui está meio perigoso, hein? Parece que tem um Zippo Rex lá pra aquelas redondezas Eu vou soltar um localização aqui, eu sei que é perigoso, mas de repente a gente possa estar encontrando outros da mesma espécie Olha só O que é isso? Parece que foi outro Giga aqui por perto Opa Olha, o que é isso? Ele tá gritando ali atrás, mas será que ele é amigável? Vou mandar amizade Opa O Hippogarmo aqui O que é isso? Vou ameaçar ele Sai aí Hippogarmo, se afaste O bicho tá nervoso ali Mandando aqui pra frente Eu acho que ele não quer briga não Ele tá mandando amizade Parece que ele só tá cuidando do filhotinho dele ali Vamos mandar uma amizade Vamos ser amigável Tranquilo, seu carna Dessa vez você escapou só porque está cuidando do seu filhote O Zippo Giga aqui vai deixar você Olha Parece que agora temos um grande aliado pra estar sobrevivendo junto com a gente na nossa jornada Vou mandar mais uma amizade aqui Opa Vamos ir andando Acho que tem mais um grunhido aqui pra trás Mas provavelmente devem ser eles Eu vou descer aqui Vou passar ali no córrego Vamos tomar cuidado aqui pra gente não se danificar dessa descida perigosa com o nosso Hippogiga Deixa eu virar as árvores aqui Deixa eu contornar Deixa eu tomar cuidado aqui, né Vamos andando devagarzinho Acho que eu vou até correr um pouquinho Vamos gastar um pouco dessa estamina nossa aí Ainda mais que a nossa estamina é quase infinita praticamente Olha só O companheiro está vindo ali, caminhando tranquilamente Eu já vou vir na frente pra ver se tem predadores por aqui Olha só Vou passar aqui no lago Deixa eu utilizar meu faro aqui Deixa eu ver se tem cheiro de Hippog por aqui por perto Vamos andando Olha só O córrego aparentemente está bem vazio Parece que não tem predadores por aqui Opa Eu escutei uma criatura Ah É o Carno Caramba, ele é bem rápido Olha só O outro Carno ficou pra trás ali Opa Eu escutei outra criatura gritando por aqui Vamos andando aqui tranquilamente Vamos caminhando O Carno ali é amigável A gente deixou ele sobreviver A gente não quis confrontar com ele Vamos olhar pra cá Amizade, amigo Não esquecemos não, hein Pronto Vamos continuar andando aqui Eu escutei parece alguma criatura gritando pra essa direção aqui Deixa eu olhar pra trás atentamente Opa Nosso companheiro está ameaçando ele Mandei uma amizade Não, nosso companheiro não estava ameaçando Estava mandando amizade Estava se comunicando ali com ele Olha só Olha só Vamos andando Eu vou soltar um outro localização aqui Olha só que grito mais bonito Vamos caminhando aqui Até o momento está tranquilo por aqui Não está muito movimentado É, pelo jeito Os hiporrex só estão lá pro lado dos gêmeos mesmo Vou ficar por enquanto por aqui De repente aí a gente possa estar se aventurando Por aquelas redondezas lá Opa Será que nosso companheiro avistou alguma coisa? Não Parece que ele está tranquilo Vamos caminhando aqui Olha só pessoal Parece que o outro hipogiga aqui O nosso companheiro é o Draume Que isso E eu escutei umas criaturas gritando aqui na frente Opa Olha só Olha só Parece que está tendo uma infestação de hipocardo por aqui Tem dois deitados ali Vou passar aqui tranquilamente perto deles Parece que eles estão descansando ali Eu acho que eles não querem briga não Opa Eles falaram alguma coisa Vou parar aqui Vou olhar pra eles Mandar uma amizade Mandaram amizade de volta O pessoal está amigável por aqui Vamos caminhando Eu pensei que estava rolando até um confronto aqui Que eu estava escutando muitas ameaças E um monte de grunidas Mandando aqui Acho que eu vou até correr um pouquinho Queimar um pouquinho de caloria aqui Do nosso hipogiga O nosso grande caçador Daqui a pouco a gente vê se a gente consegue encontrar Algumas criaturas aí Pra gente estar caçando É A nossa fome aí demora um pouco Pra baixar né Pouco não Muito Opa Eu escutei mais alguma coisa gritando aqui pra frente Será que tem outra criatura aqui? Ah não Foi lá pra trás Estão deitados ali ainda Estão gritando Eu pensei que tinha outra criatura Gritando aqui na frente Mas parece que não Vamos correndo aqui Chegar um pouquinho aqui mais na frente Pra mim ter uma visão mais ampla Olha só Depois de andar muito Chegamos aqui na travessia E parece que tem um hipoespino ali No nosso caminho Vamos andando aqui Olha só Atentamente aqui Já vou ficar no nosso modo turbo aqui Vamos andando devagar Ele tá ali na frente Ele tá parado E aqui é o nosso trajetório O nosso caminho Vamos ter que passar por ele ali Vamos devagarzinho aqui Modo turbo No stealth Outro hipogiga Já está ali na frente Mas vou ameaçar aqui Ele tá parado ali Opa Já iniciou os ataques ali Vou ameaçar de novo Que isso? Ele usou um teleporte dos ninja Caramba É um super saiyajin Pessoal É um ADM E o servidor Ele está ali de olho Na galera trabalhando E não podemos lutar com ele Dois mil anos depois Olha só Era só o que faltava Um quetsu voando aqui por cima da gente Dando a nossa localização Olha só Ele tá bem aqui perto O que é isso? O bicho tentou me atacar aqui Caramba Que isso? Vamos ficar esperto Será que ele quer treta Com o nosso hipogiga? Vamos andando aqui Olha só Ele parou ali E tá planando agora Vamos caminhando aqui Vamos dar uma passada lá nos gêmeos Vamos ver se a gente consegue Tá encontrando aí mais giga Pra gente tá formando um grande bando E olha só Tô no meio da vegetação aqui É E não dá pra enxergar nada Pronto Conseguimos sair Olha só Agora a gente tem uma visão mais ampla Dá pra ficar um pouquinho mais tranquilo Vamos descendo aqui Deixa eu tomar um pouquinho de cuidado Pra gente não prender aqui nessas árvores Seis horas e meia depois Olha só Depois de andar muito até o momento Não encontramos nada aqui nos gêmeos Só tem apenas esse rex aqui Coitado A gente tá com muito medo né gente O quetsu tá voando aqui por cima Ainda tá seguindo a gente E parece que tá rolando um confronto aqui na frente Tô mandando aqui devagar Olha só o que a gente acabou de encontrar aqui Opa O quetsu de novo voando em cima da gente Olha só ele tá planando aqui E aparentemente tem dois hipocarno ali no lago Mandando aqui devagar tranquilamente Opa, opa Eles ameaçou a gente Drob mandou amizade Opa Que isso Caramba Mordi Mordi, opa Mordi Pronto Consegui virar aqui Opa Vou tentar ajudar o Drome ali Nossa Mordi Pronto Me afastei Nossa ele grudou em mim aqui Que isso Toma Ae Boa Nossa Cuidado Cuidado Não Ah não Que isso Caramba Acabamos perdendo nosso membro Nossa Nossa Vou me afastar Caramba Não tem condições de eu continuar batalhando Que isso Acabou que a gente perdeu Nossa Carnotauro é muito forte Ainda mais dois Caramba Vou me afastar o máximo que eu puder aqui E vou estar me recuperando Olha Não foi dessa vez Caramba Eles são muito rápido E grudaram facilmente na gente Eu ainda tentei ajudar o Drome ali Tentando dar umas mordidas Para ver se tirava o Carno dele Mas olha Eu estava até com um pouco de medo De estar acertando ele junto Com a nossa mordida Vamos caminhando aqui Deixa eu procurar um local aqui Para estar se recuperando Que eu estou muito ferido Deixa eu virar aqui Olha só O outro Carno está mandando amizade Para a gente aqui Pessoal A gente vai ficando Por aqui Espero aí Que vocês tenham gostado Da nossa grande jornada Com o nosso Ipo Giga Infelizmente Tivemos um dia difícil E uma grande perda Mas a gente vai ficando Por aqui Muito obrigado aí Por ter assistido Um grande abraço Se você não foi inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente Deixe seu like Compartilhe Salve aí Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti